Olha aí galera, esse aqui é o bagageirinho da WRV, sem zoeira, bagageirinho de 200 conto, tá? A fixação é na própria lateral aqui, ó, entra aqui, ó, deixa eu ver se vai clarear, encaixa no, na entradinha original Tira a tampinha, já tem a rosca lá pra você colocar o parafuso, infelizmente esse ele veio faltando alguns parafusos além desse aqui, ó, com a arruelinha Aqui, ó Mas eu já arrumei esse aqui, também vai dar certo, a mesma rosca, o cortisol Aqui eu vou fazer a regulagem dele, que ainda tem um espaço bacana pra fazer a regulagem Então não precisa você, ó, já vem a identificação aqui, ó, dianteiro Show de bola